Vamos limpar essa porra mano, eu quero um véu, eu quero um véu Você vai ver Começa aí HJ, na humildade, seja homem e fala mano que você não tem criatividade Você não entende, sua rima é burra, não tem criatividade, seu mano levou uma surra Ae, tranquilidade no caminho, olha a cara do Johnny, até parece o Dolinho Faz ele aqui, mano tá sozinho, você é o Dolinho, mas não sou seu amiguinho Olha, tá tranquilo, a rima que não para, filhão, eu vim pra espancar a sua cara Não importa qualquer um local, você cai, meu amigo eu vou te mandar lá pro Senai Você não consegue mano, não vai interagir, não tem conteúdo, vai me suar, tem um curso de MC Uouaaah Aê Iao, ia, ia, ia já, ia ... Só Se lá tem o curso de MC rapá, mas se tiver um curso eu vou te inscrever lá Vamos começar assim meu mano, que coisa escrota Meu amigo toma uma surra suave, tu vai tomar outra Que coisa surta mano, vai vendo como é que eu sou Johnny já chego seu mano Sabe por que que eu mandei você começar meu mano? Eu sou Johnny só caminho, porque pô, tem que te ajudar pô, cê tem que rimar um pouquinho Agora eu tô tranquilão, eu não sou seu amigo, legal também, eu não sou seu não Meu mano, eu chego assim, eu sou Johnny MC, já vou chegando até o fim Meu mano, sabe que eu sou sagaz, eu sou Dolly, suave, só que tu que é igual Dolly, tu só tem gás E aí família, vamos fazer a votação aí Barulho pra quem gostou das imãs do HJ Barulho pra cima pro Johnny Johnny levou, Johnny começa Ah, cê pulou aí ó Mata ele, Mata ele, Mata ele, Mata ele Mata ele, Mata ele, Mata ele Aê, pra mim falaram que tu é um HJ Só que eu já penso assim meu mano, você com essa sua cara de idiota Eu fico até pensando meu mano, você até meio triste É a primeira vez que eu vejo uma barba com calvície Mas tá tranquilo mano, eu nem vou gastar isso não Eu sei que tá fim pra caraca o barbeiro, puta Eu tô até em depressão Mas só que sacanagem meu mano, deixa eu te ajudar Eu conheço advogado, barbeiro fez isso mano Vou te ajudar a processar Aí talvez ele possa fazer uma barba mais legal Tu tá carinho disfarçado Só que um bagulho meio doido, que eu não vou poder te ajudar Que nem você nascendo de novo, você um dia vai aprender a rimar Mata ele, Mata ele, Mata ele, Mata ele Não é que tem calvície, é que minha inteligência é de Einstein Porque mano, eu sou clássico mano, igual Calvin Klein Aê, você não entende? Não é rapaz, deixa o barbeiro de lado Você foi lá e pediu sua picada atrás Aê, tá tranquilo, essa aqui é a rima Você tenta fazer rima, mas aqui não tem disciplina Porque moleque, você não é forte Aqui é o Power Ranger esperto Não aguenta contra o Megazord Você tenta fazer hip hop, mas aqui não tem orgulho Seu rap é ruim, é feio, não é MC Pra melhorar nem virando consultora da Jequiti Terceiro! 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 Tô falando com o Teixeira, você quer votação irmão É isso mesmo, o Johnny aceitou o terceiro round, tira e pôr para ele Johnny começa, numa só voz aí rapa Eu quero ver, quero ver! Sonny! Aê, 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 vem, 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 vem Aê, 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 aê Aê, não sei se a voz vai acabar, aê, agajona Mas antes da minha voz acabar, eu vou matar esse idiota Você falou até que você é o Megazord Só que o Johnny tá presente Hoje você vai ter que ser uma Mega Morte Vai ser uma Mega Morte, olha que pena Vai ser ganhar de mim mais difícil do que na Mega Sena Você não tem noção, a voz vai acabar, MC, filho, rima com coração Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver O Megazord é você, seu Megazord Ele nem rigou e eu falo pra tu Daqui a pouco atrás ali ele vai pôr Mike no cu Olha como que esse cara aqui não tá somando Quer puxar perder as chances, eu prendo Metiu o cu no Mike da sua prima Fez eco Tem seco, levantei o caneco Você esqueceu, foi por trás que ela é o Traveco Sem disciplina Pior é eu, amigo, que acabei fodendo a sua mina O cara não falou que a prima é o Traveco Ele falou que a prima dele tem punhento O cara tá pensando que essa garna é a prima é o Traveco Como é que você sabe, eu tava sabendo demais Tá sabendo demais Ele que deu dela Vocês não escutaram? Ele mesmo falou que catou ela Tá errado, mano Presta atenção, para de gesticular, meu amigo Para de ser jão É isso aí, família Aê, vamos fazer a votação aê Aê, barulho pra quem gostou, tá acima do Johnny Barulho pra cima do HJ Não só a família Barulho pro Johnny Barulho pro HJ Johnny levou O cara já tomou fome O G3 é vindo Aê, liga Aê, liga Aê, a gata fechou Fala o número ainda Fala você, o número é de 1 a 7 Número 5 Vamos pra cá, César